E será que o filme A Queda Fall é um bom filme de sobrevivência? Ou será que é mais um filme esquecível desse gênero que tem tantos filmes parecidos? Vem comigo que no vídeo eu já vou trazer a crítica do filme A Queda Fall. E lançou o filme A Queda Fall, filme esse que acompanha a história de duas amigas que gostam de ter uma vida de aventuras. Elas gostam de fazer escaladas mais radicais, mais perigosas. E elas acabam sofrendo um grande acontecimento na vida delas e elas resolvem se reconectar. E pra se reconectar elas resolvem voltar a fazer algo que elas gostavam muito que era essas escaladas super perigosas, super mais difíceis do que normalmente é. E elas resolvem escalar a torre de TV mais alta do mundo que obviamente está abandonada, que obviamente as pessoas não tem ninguém que mora perto e aí acontece delas ficarem presas dentro dessa torre e aí o filme realmente começa, que é o ponto de elas duas tentando sobreviver em cima dessa torre de TV abandonada e uma das maiores torres, a maior torre de TV do mundo que é maior que uma Torre Eiffel, que é quase maior que o maior prédio do mundo eles vendem tudo isso. E aí essa é a história do nosso filme. Essas duas amigas tentando sobreviver em cima dessa torre abandonada onde não tem nada em volta, onde elas praticamente não tem comunicação e aí a parte do filme que realmente importa começa a partir daí. Eu sei que isso não é logo de cara no filme, mas isso também não é spoiler porque você que vai assistir o filme A Queda, eu acredito e eu espero que você já saiba sobre o que esse filme e até onde ele vai chegar. Essa introdução é só pra você conhecer a introdução que o filme vai ter é mais pra você conhecer os personagens, porque você sabe onde o filme vai ir. Então isso não é spoiler. Antes que alguém reclame que deu spoiler no começo do filme, não é spoiler. Você sabe que elas não tem que ficar presas dentro da torre de TV. Essa é o pôster do filme, essa é a sinopse do filme e isso tá no trailer. Mas enfim, quando a gente para pra pensar nesse tipo de filme, existem já vários nesse gênero e é uma temática que eu vou falar. Eu acho interessante como o cinema de modo geral brinca com essa temática. Tanto quando usa situações mais de vida contra a morte em relação a lugares mais específicos ou até com animais. Por que eu falo animais? Por exemplo, recentemente lançou o filme A Fera do Idris Elba. Esse filme é o Idris Elba preso num carro, também contra um leão que vai ficar percorrendo, vai ficar em volta do carro dele. Ou por exemplo, o filme Águas Rasas, onde a personagem da Blake Lively fica presa num rochedo no meio do mar e aí ela tem que tentar sair dali o mais rápido possível porque a maré vai chegar e o tubarão vai acabar pegando ela. O mesmo vale pro filme Predadores Assassinos. O filme onde a Kyrus Codilab, ela tá lá, ela tá presa numa casa onde teve um tufão, onde só tem água em volta e tem vários crocodilos em volta da casa. Ela precisa sair dali antes que os crocodilos invadam e mata ela. Então, tem esse tipo de filme de sobrevivência onde é o homem versus a natureza, diretamente com a natureza mesmo. No sentido de, tem animais ali querendo matar eles. E tem filmes mais onde as pessoas, elas contramerem a própria vida em situações mais específicas. Como por exemplo, o filme 127 Horas que é a história de um cara que ele foi fazer uma aventura ele acaba se prendendo no meio dos rochedos e ele tem tempo ali pra sobreviver porque ele sabe que ele tá ficando sem água ele sabe que ele tá ficando com pouco ele sabe que ele vai morrer se ele ficar muito tempo aqui, ali. A Queda é um filme que entra mais nessa ideia de 127 Horas duas amigas que subiram em cima de uma toy e elas precisam sobreviver àquela situação que elas estão porque ali é em volta de um deserto então a noite faz bastante frio mas durante o dia faz muito calor e já que elas estão muito altas o calor é muito excessivo elas não tem acesso à água, à internet pra poder sair dali mas não tem acesso à água, recursos normais e tudo isso acaba sim fazendo com que crie essa tensão de ter menos tempo tem que fazer em coisa menos tempo porque elas sabem que elas não vão sobreviver muito tempo ali pra mim esse tipo de filme ele é definido em três pontos pra saber se ele vai ser bom ou ruim tem três pontos que eles tem que trabalhar pra fazer com que o filme funcione e o primeiro seria em relação a imersão que ele coloca o espectador seria se eles conseguem te colocar naquela situação e você sentir que ela é real ou não isso é o primeiro ponto o segundo ponto seria envolver as situações que vão ser colocadas dentro do filme porque essas personagens assim como acontece em todos esses filmes se colocaram numa situação muito difícil o roteirista colocaram nessa situação difícil então o roteirista tem que ser inventivo de inventar várias situações pro filme ficar interessante pro filme fazer com que o público fique preso ali então o segundo ponto é o roteirista criar situações interessantes pro filme ficar interessante e o último e pra mim o mais importante seria fazer com que os personagens que estão no filme sejam interessantes a ponto de a gente torcer por eles querer que eles saiam bem dali se esses três pontos funcionar bem o filme vai ser excelente se um outro ponto funcionar o filme até pode ser bom mas se nenhum funcionar o filme vai ser um problema então eu vou analisar aqui a queda através desses três pontos pra ver se eles acertaram ou não e o primeiro eu colocaria que acertaram mais ou menos que seria a parte da imersão onde elas estão quando elas estão subindo a torre de TV eu realmente senti eu senti o que o filme queria passar aquela sensação de medo de aflição você fica até pouco sem ar como o diretor consegue fazer vários planos detalhes mostrando como aquele lugar é enferrujado mostrando como as peças estão caindo daquela escada então ele consegue criar uma boa imersão até na parte de cima e eu vi depois como eles fizeram o making of do filme eu vi que ela sobe até o ponto da Toei e aí a Hunter que é uma das meninas fala assim a partir daqui a parte vai ser aberta não vai ter mais nenhuma estrutura metálica em volta da gente essa parte eles realmente construíram essa parte pra cima então a imersão fica um pouquinho maior porque eles realmente gravaram num lugar ali numa torre gigantesca mas isso acaba criando algo mais real e isso é interessante então a parte da imersão ela tem essa parte até boa que ela consegue no começo me convencer que o lugar é alto que é um lugar que você não sabe muito o que fazer ele te cria essa tensão eu imagino ver esse filme num cinema IMAX por exemplo esse começo de filme essa parte do filme que elas estão subindo a parte da torre realmente seria algo difícil de perder a respiração no cinema mas ele também cria uma boa imersão vale destacar antes de eu ir pro ponto mais ruim da parte da imersão ele também cria uma boa parte da imersão de realmente mostrar que elas estão no meio do deserto não tem nada em volta elas criam realmente essa ideia de estamos presos no meio do nada isso também é bom porque cria essa tensão pra quem tá vendo o filme mas se por um lado essa imersão ela é bem construída no ponto de você ver que elas estão no meio do nada sentir a tensão que eu falei nos planos detalhes ela subindo as escadas por outro lado a imersão ela se perde um pouco por causa do CGI do filme o CGI do filme ele é bem ruim em vários momentos ele é terrível e é por causa que o filme também é um baixo orçamento por exemplo a cena inicial mostra a tragédia que aconteceu que separou as duas amigas que era envolvendo uma escalada essa cena era pra ser uma cena forte e pesada mas o CGI é tão ruim que ela não conseguiu me conectar e quando elas estão em cima da torre tem vários momentos que acontecem isso cenas até boas cenas até interessantes mas quando você usar o CGI de verdade o CGI acaba te tirando um pouco do filme isso é ruim porque se você está imerso na história e o CGI é ruim e ele te tira você meio que perde um pouco a tensão que o filme estava vendendo então a imersão ela é mais ou menos no filme ela tem seus pontos ela é interessante em alguns pontos ela consegue criar imersão mas em outros o CGI estraga um pouco essa imersão então é algo que é difícil te conectar em vários momentos do filme isso é um problema mas de modo geral eu acho que a imersão é mais boa do que ruim mas quando o CGI aparece ele é um problema bem grande pro filme o segundo ponto que eu mencionei seria envolvendo as situações que o roteiro vai colocar as personagens ali porque isso também é muito importante o filme tem 1 hora e 40 é um filme mais longo do que eu acho que ele deveria ser então pro filme ser 1 hora e 40 o roteirista precisa ser criativo e inventivo de colocar situações pras duas personagens pra fazer com que quem está assistindo o filme realmente fique mais tenso fique mais preso naquilo ali e crie situações pra deixar o público preso no filme então essas situações elas são um pouquinho difíceis de se falar porque eu acho que tem muitas situações que elas chegam a incomodar porque esse tipo de filme ele também tem que tomar esse cuidado que é se o espectador que está vendo o filme ele não se liga com as situações isso pode afastar um pouco do filme se o espectador que está vendo o filme cria um pouco de antipatia pelas personagens pelo que elas fazem pelas situações delas o público acaba se afastando um pouco do filme e é isso que acontece aqui tem situações que são interessantes bem criativas inventivas que eu achei legal mas tem vários momentos e várias situações que essas personagens fazem nesse filme que infelizmente me gera a sensação de por que vocês estão fazendo isso é uma ideia muito burra é uma ideia interessante é uma ideia que você sabe que vai dar errado e o roteirista não pode deixar que o espectador senta isso porque com isso ele afasta o espectador do público ele não sente ele fica incomodado então essa parte de torcer pelas personagens é que eu falo assim ah não vou torcer porque essas personagens estão tendo atitudes tão burras ao longo do filme então isso tem vários momentos do filme eu acho que isso tem exatamente porque o filme tem uma hora e quarenta e com isso eles tiveram que ficar criando várias situações várias coisinhas que não era necessário que não era necessário ser tão longo assim e com isso situações menores menos tempo de filme com situações mais interessantes poderiam deixar o filme melhor esse segundo ponto ele é mais decepcionante do que a imersão porque eu tava imerso no filme por quase o filme inteiro o problema é que são as situações que eles colocam que tem algumas que são muito legais muito criativas mas tem algumas que elas são de incomodar de se pensar é larguei a mão dessas personagens porque não tem como mas aí o filme volta com outro ponto interessante que seriam as personagens do filme que é o terceiro ponto que eu falei que seria personagens elas são legais eu gostei das personagens do filme eu gostei da dupla elas tem algumas ideias de roteiro ali que acabam incomodando porque o roteiro cria algumas alguns dramas que não funcionam o drama desse filme não funciona muito bem porque são dramas que você pensa isso poderia ser resolvido fora dessa dessa torre de tv facilmente uma conversa resolveria metade dos problemas desse filme e isso acaba incomodando mas as personagens elas são interessantes e você vê que as atrizes se esforçam apesar de você ver que tem uns momentos onde acho que elas dublaram o filme em cima do filme parece isso porque você vê que tem uma hora que elas não passam o sentimento que elas estão tendo em tela e isso incomoda um pouco porque você vê que elas estão sentindo super tensão mas a fala dela não está se encaixando muito bem não sei se foi culpa do diretor ou se elas tiveram que redublar algumas cenas mas você sente que tem esse problema no filme mas de modo geral as personagens em si eu não acho ruim e eu acho que o roteiro tem uma boa virada tem algumas boas ideias de virada ao longo do filme mas tem alguns dramas ali que eles acabam te afastando um pouco também porque não são dramas tão interessantes assim de modo geral a queda é aquele filme que ele tem bons pontos desses três pontos principais que eu falei a maioria deles são medianos são aceitáveis dá pra passar eu acho que você só quer passar se você gosta desse subgênero do cinema se você gosta desse subgênero do cinema e quer ver eu acho que até pode ser que ele seja um bom entretenimento pra você pra mim eu acho que esse filme poderia ser um pouco melhor ele tem mais erro do que acerto que faz com que não seja um filme terrível mas seja um filme abaixo do que eu acho que ele poderia ter sido concluindo a queda fall não é o pior filme do mundo é um filme que eu acho que se você quer passar o tempo e gosta desse subgênero talvez ele funcione pra você mas pra mim ele tem mais erros do que acerto que não faz com que o filme seja horrível que não seja o pior filme do mundo inclusive tem filmes nesse subgênero que são muito pior que esse mas tem muitas escolhas que eu acho que deixaram a desejar e que poderiam deixar o filme muito melhor do que ele foi e por isso que eu fecho o filme a queda fall com uma nota 5 de 10 curte pra fortalecer o canal e se inscreva pra não perder os próximos vídeos e aí o que você acha do filme a queda fall que nota você daria pra ele comenta aqui embaixo eu volto no próximo vídeo tchau